Música Bom pessoal, aqui no bairro de Pueblo Libre Fica o Museu Larco Olha essa primavera, onde é que ela chega? Olha isso Espantoso, né? É um bairro gostoso A primavera aqui em Lima é muito florida Tudo muito bem cuidado É, as boas surpresas do Peru Vamos conhecer um museu muito importante aqui Museu Larco Com vocês, no Casa Brasil Música Música Lima tem um clima muito seco Não chove praticamente na cidade por causa do clima desértico E aí você tem esse resultado de cactos Com flores de uma cor tão exuberante Espero que eu consiga mostrar para você aí em casa Olha a variedade dos cactos, olha que coisa incrível Música 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 Gente, olha que bacana Isso foi usado por uma cultura pré-inca Tudo que a gente está vendo nesse museu É de dois mil anos antes de Cristo Ou mil anos antes de Cristo Já se usava o algodão Olha lá E isso na verdade E isso na verdade É uma farda funeral Ou seja O corpo da pessoa Era colocado na posição fetal Porque se acreditava Que do jeito que se chegou ao mundo Deveria se partir dele E o corpo na posição fetal Caberia dentro desse volume aí Que a gente está vendo Para você ter uma ideia Do tamanho da peça Minha mão aí E em posição fetal Então As pessoas dessa cultura pré-inca Eram enterradas Envolvidas por várias telas Várias, várias, várias Dando esse formato É muito bacana, né? Deixa eu pegar uma pessoa aí junto Para você ver o tamanho da peça Música Mais uma curiosidade Dessa cultura, gente Estou falando baixinho Porque estou dentro do museu Mas vamos lá Na verdade Essas culturas Os instrumentos musicais Eram feitos de cerâmica Olha que lindo E todos de sopro Quem trouxe os instrumentos De corda para cá Foram os espanhóis As flautas Que são tão utilizadas Pelo povo peruano Aqui é feito de osso de lhama No início era o bico do tucano Depois virou o osso da lhama E depois As peças feitas em barro Que trazem novos sons O sincretismo religioso É forte nas obras do museu O cristianismo se mistura Os elementos incas O sol A lua Os incas não queriam abandonar Suas crenças pessoais Eles adoravam a natureza O sol, a lua, a montanha Mas chegaram os europeus Os espanhóis Construíram 500 ingresas Em pouco tempo Na região E aí começou-se a criar Figuras e quadros Como esse Que mostravam Toda a cultura Inca Pré-inca Agora sim Cristã Misturado ao catolicismo Olha a imagem de Nossa Senhora Que interessante Ela não tinha uma auréola Ela trazia normalmente Um sol Na cabeça E o formato do corpo Era da montanha Triangular Que os incas adoravam As religiões se fundindo Se misturando E criando uma cultura própria Se você está gostando De conhecer um pouco mais Da cultura desse país Na semana que vem Um setor especial De esculturas eróticas Mais do Peru pra você Tchau Fui Tchau 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 Tchau